Pessoal, beleza! Eles acabaram de liberar essa pista aqui, ó. Antes passava na esquerda ali, ó. Antes a faixa escura aqui, ó, virava era aqui, ó. Agora liberou aqui, ó. Liberou hoje, 24 de 11 de 2019. Agora são exatamente 10 horas e 46 minutos. Então, a pista antiga é onde tá vindo caminhão ali, ó. Caminhão branco ali na esquerda, ó. Aí, ó. Caminhão branco na esquerda ali, ó. Ali é a pista antiga que sai lá no trevo, que vai pra Itabira. Então, eles liberaram essa pista agora aqui com pavimentação em concreto. Provavelmente, então, liberou a rotatória, a rotatória provisória. Vou dar um chegozinho lá na rotatória provisória, pra me ver como que tá aquela rotatória. Se ficou certinha. Tem um pessoal aqui na esquerda, aqui, arrancando umas placas aqui, ó. Ali, ó. Esse rapazinho ali, ó. Arrancando a placa aqui, ó. Vamos seguindo em frente aqui, ó. Esse carro aí tá indo sentido Belo Horizonte. E eu tô indo sentido Ipatinga, Teoflotone, Geomolevade. E agora aqui eu tô chegando exatamente em cima da passagem inferior. Ou seja, onde vai ter aquela rotatória nova, para quem vai pra Itabira. Exatamente aqui, ó. Aqui é a passagem inferior. Vamos seguindo em frente aqui, ó. Então, pessoal, na descrição desse vídeo, tá o link da vaquinha, viu? Quem quiser e puder me ajudar aí, eu vou agradecer muito pra gente providenciar o drone. Pra gente fazer aquelas imagens bacanas, como sempre. Quem puder ajudar e contribuir, eu vou agradecer de coração. Tem uma carreta parada aqui, ó. Essa carreta branca que tá passando aqui na esquerda aqui, ó. Perto dessa moto ali, ó. Ela tá indo sentido Itabira. Ela tá indo pro sentido Itabira. E vem mais uma carreta aqui do Brasil, aí, ó. Carreta do Brasil, aí, ó. Um carro dando nó cego ali, ó. Errou o caminho, esse carro branco aí, errou o caminho. Foi na rotatória lá, mas ficou perdido. Não soube como fazer pra ir pra Itabira. Errou. É só fazer isso que eu tô fazendo aqui, ó. Vou fazer o itinerário aqui, ó. Pra quem vai pra Itabira. Passar pro Itabira, passar pro Nova Era. E sair lá em... Em Governador Valadares. Chamando de GPS, manda passar pro Itabira. Chegando aqui, tô quebra-mola. E tá a rotatória ali, ó. Olha lá, o caminhão tá virando ali, ó. Pra ir sentido Itabira, lá. Já vai... Só que os carros não param, tá vendo? Os carros que tá vindo sentido... É, e patinga, eles não param. Não dá preferência pra quem tá na rotatória. Aí, o caminhão parou, tá aí parado. Eu vou parar atrás também, que eu vou virar aqui sentido Itabira. Vamos ver quanto tempo eu vou ficar parado aqui, ó. Os pessoal não tem noção, tá vendo lá? O caminhão já tá na rotatória. E os carros tão subindo lá. Não dá preferência lá. Todo mundo subindo lá. A rodinha debaixo do caminhão passando, ó lá. Olha lá. A rodinha dos carros passando, ó. Agora liberou. Eles vão, eu vou também. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver. Tem uma carreta ali embaixo ali e tal. É, vai dar tempo. Porque eles não param, não. Então eu tô fazendo esse itinerário aqui, ó. Para, posso dar para vocês. E para ir para Itabira, agora tem que vir nessa rotatória provisória. Virar aqui, ó. E ir sentido Itabira. E geralmente o GPS, para quem vai para Governador Valadares, o GPS geralmente manda passar para Itabira. Segundo ele, é mais rápido. Ali deu agarradinho os carros aí. Tá aí sentido Belo Horizonte. Mas é provavelmente por causa do caminhão que tá parado ali em cima ali. Tô virando aqui, ó. Então foi liberado hoje. Foi liberado hoje mais ou menos umas... Ah, umas nove horas, nove e meia, por aí. Que liberou esse pedaço aqui. Com pavimentação qualquer. Que na verdade era para ter liberado há muito tempo, né. Era só liberar a rotatória aqui e boa lá. Um carro virando errado lá, ó. Lá em cima ali, ó. Vê se eu vejo ele virando ali, ó. Tem o carro virando errado aqui, ó. Ele aí, ó. Olha lá. Ele aí, ó. O outro virando errado também, olha lá. Entrou na frente do caminhão. Não foi na rotatória. Fez uma manobra perigosa. Mais um também aqui virando errado, olha lá. Ó. Pode virar aqui não, ó. Todo mundo errado. Fique lá na rotatória e virar. Faz a rotatória e virar e ir sentido Belo Horizonte. Igual eles estão indo ali, ó. Eles estão indo sentido Belo Horizonte. Mas tem que ir na rotatória e voltar. Então, pessoal, quem puder ajudar aí na vaquinha ou até mesmo lá fazendo um depósito lá pra nós providenciar o drone, quem sabe nós conseguimos comprar ele agora em dezembro, hein? Quem sabe? Um pouquinho de cada um. Se cada um contribuir com um pouquinho, a gente consegue comprar ele. Dá um jeito de comprar ele porque precisa dele, né? Fazer as imagens aéreas é muito bom. Você tem uma visão melhor. Tô chegando aqui na rotatória que vai pra Itabira. Rotatória antiga. Só que os caminhões vão pra Itabira. E eu só vim na rotatória aqui e voltar. É só mostrar pra vocês como que faz para ir pra Itabira e como faz para ir pra Vitória, Governador Valadares, Ipatinga, Teoflotone. Passando pela BR-381, passando por Barão de Cocás. Barão de Cocás, João Molevade. Geralmente o GPS manda entrar aqui pra Itabira. Esse caminhão vai pro lado de Itabira. Eu vou vir aqui nessa rotatória e vou voltar. Vou virar aqui à esquerda na rotatória. Mostra pra vocês. Tem uma cadeirinha ali e tal. Aí elas fecharam aqui a pista antiga. Antes passava por aqui, ó. Nesse asfalto ruim aí, ó. Agora eu tô voltando aqui, ó. Vou lá pra rotatória de novo. E agora eu vou na rotatória e vou sentido Barão de Cocás. Pra quem tá indo para João Molevade, Ipatinga, Vitória e por aí vai. Então quem tá vindo de Itabira, vou fazer esse itinerário que eu tô fazendo aqui, ó. Dessa forma que eu tô fazendo, ó. Voltando aqui, passando essa pista ruim aqui, ó. Ir lá na rotatória. Fazer a rotatória. E ir sentido Vitória. João Molevade, Ipatinga, Barão de Cocás e por aí vai. Bela Vista. E aí vai. O caminhão continua parado ali ainda, ó. O caminhão parado ali na direita aqui. Tem mais outro parado aqui na esquerda. Esse vermelho aí tá vindo sentido Itabira. Ó o outro lá da nocego também, ó. Errou o caminho, ó. Vamos ver se ele consegue virar direto. Vamos ver. Mas não consegue mesmo, quer ver? Não consegue. Olha lá. Parou e tal. Deixa eu parar aqui. Olha lá. Pra dar uma ré. Ou seja, ele tinha que fazer o que eu fiz. Lá na rotatória lá embaixo. Retornar. E vir pra Itabira. Ele virou aqui, ó. Olha só. Aí o caminhão virou. Tem que fazer uma manobra. E eu tô chegando aqui embaixo, aqui na rotatória provisória. Tá logo aqui embaixo, aqui, ó. Tô descendo aqui. Essa pista aqui tá com pavimentação em concreto. Essa outra atrasa que tá passando dela é asfalto. Pista muito ruim. Tá aí, ó. A carreira do Sedex. Do Correio, né? Tem um tempo que eu não vejo. Esse povo sumiu, viu? Pessoal sumiram. Antes eu vi ele direto. Agora tem um tempo que eu não vejo. Aí, ó. Vou virar aqui à esquerda aqui. Tá fechado aqui, ó. Já tinha mostrado como que faz pra fazer... Pra passar na rotatória antes. Agora tá liberado. Mostrando pra vocês. Como que faz agora. Agora eu vou sentir vitória. Vou virar aqui à direita. Eu vou mostrar pra vocês essa placa aqui, ó. Tem uma placa aqui na direita aqui, ó. Eu quero mostrar pra vocês como é que faz. Pra quem vai parar Belo Horizonte, é só seguir esse caminhão aqui, ó. Deixa eu mostrar a placa aqui, pera aí. Deixa eu virar aqui ali. A placa ali mostrando. Belo Horizonte, subir aqui, ó. Olha lá. Retorno e vitória. Travessa ali, ó. Eu vou atravessar aqui agora. E vai para Vitória ou retornar. Aí, ó. Esse caminhão aqui, branco, que tá indo no sentido Belo Horizonte. Aí, aqui, ó. Eu tô indo no sentido Vitória. Só que os carros não param. Ó, você vê, ó. E eu tive parado na rotatória. Já tô na rotatória, ó. Tem que parar pra carreta passar. Ó. Carreta passou. Ó, o carro também. Ninguém para. Espaço direto. E agora, vou virar aqui, indo no sentido Vitória. Já uma levada. E descendo aqui, ó. Barão de cocais. É só ir reto aqui, ó. Só descer, né? Tem que quebrar a mola aqui embaixo, aqui, ó. E é isso aí, pessoal. O que ele mostra pra vocês é isso. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos. E até o próximo vídeo, meus amigos, minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus, todo mundo.